Aquilo me emocionou, o fato dela, que ela está nesse processo de alfabetização, tudo, né, lendo, escrevendo, como ela, o que preencheu, eu peguei, já era o último dia, já, vou deixar até aqui no centro. E aí, quando foi a noite que a gente estava, recebi a ligação, que ela foi contemplada. Você já conhecia, já, né? Já conheci, mas muitas vezes a gente nem, assim, eu nem preencho muitas vezes, assim, o que me fez foi o fato de ver que ela preencheu. Isso me emocionou, aí eu vim deixar, e a noite ficou contemplada. Tá vendo? Filhos tão maravilhosos. Isso é mesmo de a ligação, né? Pois, parabéns.